Música Música É um doce de leite. Fala galera, beleza? Estamos aqui em um lugar lindo, maravilhoso, e pra quem não conhece, aqui atrás tá o Cemitério Recoleta aqui à minha direita, o Centro Cultural Recoleta, que eu amo. Lembra que eu falei em algum episódio desse aí do Café com a Maria sobre centro cultural, que tem bastante, que é gratuito, tem um monte de atividade cultural? Pois é, tá aqui atrás de mim, se quem tiver vendo o Ale, bota aí na vieta que eu sei que tem Ale, não tem? Tem vídeo do Centro Cultural Recoleta, é a coisa mais linda e vale a pena conhecer. E estamos aqui pra começar mais um Café com Maria, assim que pega seu cafezinho, que o meu já tá aqui quase todo acabando já, e vamos lá. Toca a vinheta aí. E vamos pra primeira pergunta, que é da Pri. A Pri mandou uma pergunta que eu até faço questão de responder, que é falando o seguinte, você já teve vontade de chutar o balde e fazer outra coisa, ou seja, que não seja a medicina? E o que que te incentivou a continuar? O que que te motivou a continuar? Então, Pri, primeiro, um beijo, obrigada pela sua participação aqui, querida. Eu sim, eu tive muitos momentos que eu tive vontade de parar, teve muitos momentos que eu tive vontade de jogar tudo pra cima, teve muitos momentos que eu tive vontade de simplesmente não fazer nada. Só que eu justamente pensava, se eu não continuar com a medicina, o que que eu vou fazer da minha vida? O que que eu gosto de fazer? O que que eu me identifico? E eu não conseguia me identificar com outras coisas. E eu falava assim, velho, eu não tenho, eu nasci pra isso, né? Então, vou continuar. Além do mais, eu tenho aquele, a minha motivação maior, que sempre foi transformar a vida das pessoas, né? Tipo, eu tenho como objetivo de vida diminuir a diferença social, transformar a vida das pessoas, inclusive é por isso também que eu tenho todos esses projetos, e era isso que me motivava. Então, eu sabia que se eu continuasse a faculdade, se eu terminasse a medicina, se eu fosse médico, eu ia poder fazer isso muito mais pras pessoas do que se eu não fosse médica. Então, era isso que me motivava, de saber qual era o meu real objetivo, é o famoso propósito que todo mundo fala, né? Qual é o meu propósito de vida? Agora, eu te faço uma pergunta, você sabe o porquê que você quer fazer medicina, ou você quer fazer faculdade, ou você fez a faculdade? Se não sabe, comece a pensar aí, porque é uma boa você saber o porquê que você vive, né? Assim que... Obrigada, Pri! O Alê tá quase chorando aqui com o discurso que eu dei. A outra pergunta é da Germana e o Tom. Um beijo aos dois, obrigada pela participação, a gente juntou a pergunta porque eram bem parecidas. A Germana perguntou, fale um pouco mais sobre a Barceló, por favor. Vou falar sim. E o Tom botou aqui, quais são as datas de ingresso da Barceló? Então, Germana e Tom, e pra quem quiser, estiver interessado na Barceló, As datas de ingresso, primeiro, é em janeiro, em maio e em agosto, tá? A Barceló, a diferença da UBA, é que com seis anos você se forma. Então, quem tá com pressa aí, querendo se formar rápido, a Barceló é uma boa opção. A outra coisa também é... A galera tá me olhando aqui. Oi, gente! É estranho, é estranho. A outra coisa, sobre o certificado espanhol, a Barceló não exige certificado espanhol, porque o espanhol é uma matéria do pré-grado, tá? E aí você faz o... Você custa o espanhol e lá mesmo eles avaliam o seu nível de espanhol e diz se você tá aprovado ou não. Então, pra quem tá tendo dificuldade com o certificado espanhol, essas coisas, é uma boa opção também. O custo da mensalidade da Barceló é mais ou menos 500 reais, tá? Na época que eu tava fazendo o CBC, eu ainda cogitei ir pra Barceló, porém eu não tinha condições financeiras pra ir. Então, se você tem condições financeiras de pagar, se jogue, porque vale a pena. Eu tenho vários amigos meus que se formaram na Barceló. Depois, você é médico, todo mundo é médico. Então, ninguém vai pedir seu diploma onde é que você se formou, não. O Sabá é um grande amigo, manda um beijo, bota o Instagram dele aqui, um amigão nosso. Ele chegou junto comigo aqui, ele fez o Barceló, formou muito antes que eu. E hoje é um neurocirurgião maravilhoso, assim que se jogue. A outra pergunta é do João. O João pergunta, tem publicidade de propaganda na Argentina? João, meu querido, beijo pra você. Eu adoro mandar beijo, né? Eu sou... Adoro mandar beijo, eu tô facinho, facinho, papai. Inclusive, bota essa hashtag aí, MarietaFácil. O MarietaFácil, bota aí a hashtag aí, galera. O MarietaFácil. João, é o seguinte, tem... Não só tem publicidade de propaganda na Argentina, como tem diversos cursos, né? E que são referências, tem muitos cursos aqui, muitas carreiras que são referências na Argentina. Na UBA, inclusive, tem, né? Que é a parte de comunicação. Aqui tem a odontologia, que é muito bom. Inclusive, a gente tem até um brasileiro que a gente conhece, que é até uma boa gente fazer um vídeo com ele. Um brasileiro que veio pra fazer a odontologia. Ele fez na Universidade da Kennedy, né? E a Pri também faz lá. Então, tipo, tem outros brasileiros que vêm pra fazer outros cursos. Tem pessoas que vêm fazer, não sei, psicologia é uma referência aqui. Gastronomia aqui é uma referência. O Gato Dumas... Como é que chama o Gato Dumas? O Gato Dumas é uma escola de gastronomia que é maravilhosa. Então, se você procurar direitinho o seu curso, se quiser fazer um intercâmbio, quiser morar fora, venha, papai. Pode vir, confia em mim. Confia na Maria que dá certo. E é isso, tem vários cursos. A Pri é dos arquinhos, né? Que faz odonto também. Ah, é! Inclusive, ah, é bom lembrar. O meu aqui é ela que faz odonto. A Pri, que eu acabei de falar pra vocês, que tá aqui estudando odonto, ela que fez meu arquinho maravilhoso de pérola. Olha isso, a Pri arrasa. Ai, Pri, obrigada. Exatamente como eu tinha te pedido, viu? Obrigada, você arrasou. Adorei meu arquinho. Fazer muita publicidade porque a Pri arrasa. E é isso. Vamos terminar, né? Tomara que eu tenha respondido todas as suas perguntas, tirado todas as suas dúvidas. Se você tá aí pensando, quer sair do país, tem aquela vontade de fazer um intercâmbio, olha, gente, não é um lugar que vale a pena o preço. Vale a pena você aprender, velho. Olha isso aqui que massa. Isso é impagável. Isso aqui é impagável você sentar e tomar um café. Meu café que eu já tomei, não comentei esperar o vídeo. E ficar aqui. Você tem um centro cultural atrás de você. Você tem um cemitério que é considerado um museu. Acredite, é um museu. E com certeza a lei deve ter vídeo aí também, senão a gente mostra. Tem um cemitério. Ou seja, tem um monte de coisa massa aqui. Tem um monte de basinho massa, sabe? Tipo, agora tá tudo mais de boa aqui. Tem um monte de gente sentado. Tá tudo liberado. Assim que venha, bota a hashtag aqui, vou fazer o beijinho. Bota a hashtag. Venha, papai. Não tem a mesa, não pode vir. Confia na Maria. Assim que um beijo e obrigada pela participação de vocês. Estou amando fazer mais um Café com Maria. Beijo. E se você tá aí perguntando quem é essa loira com esse cabelo cheio de pérola, Pois é, eu sou Maria Carolina, me apresenta. Maria Carolina Augusto, eu sou médica, sou formada pela UBA e estou aqui pra te ajudar e pra esclarecer todas as suas dúvidas como é fazer intercâmbio fora. Então, se você quiser acompanhar, é só olhar aqui do lado que tem uma playlist contando a minha história como foi chegar aqui na Argentina até a minha formatura e também tem uma playlist se você não sabe por onde começar, tio é perdido e quiser fazer o intercâmbio. Olha aqui que o Ale é um menino competente. Com certeza ele já botou a playlist aqui, viu? Beijo. Obrigada.